A vida, ela é cheia de escolhas. Cada escolha que você faz, defina seu futuro. Caraca, velho. Vou virar filósofo. Meu Deus, que calor! Bom, galera, que eu te estou trazendo mais um vídeo pra vocês, e dessa vez aqui trazendo o que você prefere. Eu não sei se daqui é um jogo ou se não é, mas... é, vamos jogar. Bom, consiste em quê? Vai ter perguntas onde vai ter duas opções de respostas, e eu tenho que escolher uma. Depois que eu escolher essa resposta, vai dar pra me ver a porcentagem de pessoas que escolheram a minha, e que escolheram a outra resposta. Então, bora lá jogar. Bom, essa primeira aqui não é pergunta, mas a gente tem duas opções pra escolher. Que a azulzinha aqui é a primeira, é ralar a bunda com um ralador de queijo, logo após sentar em uma banheira com álcool. Caraca, velho. Ou dormir em um quarto infestado de pernelongos encapetados. Hã? Claramente a gente pode ver que essas duas opções, né, são bem trabalhadas, né. Levaram horas pra eles pensarem nessas opções, né. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, a primeira a gente tem que ralar a bunda num ralador de queijo, e depois sentar em uma banheira de álcool. Provavelmente vai ter que ser só uma vez isso, né. Então vai doer uma vez. Vai doer pra caramba? Vai. Mas vai ser só uma vez. Bom, a outra gente tem que dormir em um quarto infestado de pernelongos encapetados. Mas é dormir só uma vez, ou é toda vez que dormir? Eu não sei. Eu vou escolher a segunda, porque se for só uma vez, é melhor dormir uma vez com pernelongo. Porque a gente coloca um repelente, né, porque não tem essa opção. Do que a gente fuder a bunda, né, mais do que já tá fudido. Não, pera. 74% das pessoas escolheram igual eu e 25% a outra. Então, sabemos que tamo indo no caminho certo, vamos pra próxima. Você matou uma rolinha pra comer, mas se lembra que se esqueceu de tirar o cu da rola. O que você prefere? Comer a rola com o cu ou tirar o cu da rola? Ai, que delícia! Meu Deus do céu, cara. Só pergunta foda. Muito foda. Cara, eu não levo sorte, me ligaram no meio da gravação. Mas vamos lá, vamos analisar aqui a pergunta. Você matou uma rolinha pra comer, mas se lembra que se esqueceu de tirar o cu da rola. Cara, eu vou escolher tirar o cu da rola, porque comer a rola com o cu, acho que não seria muito agradável, né? Então, vamos ver aqui a segunda opção. 83% escolheu a mesma que a minha, cara. Então, tudo de boa. Vamos pra próxima, então. 83% escolheu a nossa lá. É daqui que não tem pergunta, mas vamos ver as opções. A câmera tá na frente, beleza. Ganhar 50 mil reais instantaneamente ou ter a possibilidade de abrir uma maleta com 1 bilhão de reais. Porém, se estiver vazia, você perde todo o seu dinheiro atual. Cara, a primeira a gente ganha 50 mil por nada. Só ganha 50 mil. A segunda a gente tem a possibilidade de abrir uma maleta e vir, né? 1 bilhão de reais. Mas também tem a possibilidade de não vir nada e eu ainda perder o dinheiro que eu tenho hoje. Que não é muito, mas, né? A gente já perdeu. Cara, eu vou escolher a primeira, porque a segunda tem a possibilidade de a gente ganhar 1 bilhão. Mas, tipo, também não tem. Então, é melhor eu ganhar 50 mil e ficar de boa na minha. Porque 50 mil já é muito do que, né? Acabar perdendo tudo. E 80% da galera escolheu também a minha, cara. Estamos em um caminho certo, por enquanto. Todos os que a gente escolheu, a galera escolheu também. Vamos ver isso aqui, ó. Se você estivesse preso e a sua única forma de escapar fosse cortando os seus braços, qual você cortaria, né? Qual você preferia cortar? O braço direito ou o braço esquerdo? Como eu sou destro e eu utilizo o braço direito pra muitas coisas, né? Você tá ligado, né? Como que é? Né? Tá ligado, né? Então eu vou escolher o braço esquerdo porque eu uso o mais direito. Pra algumas coisinhas aí. E 75% escolheu o esquerdo também, cara. Então, podemos ver que, né? A maioria das pessoas também utilizam o braço direito. A próxima também não é a pergunta, mas tem duas opções. Virar um vampiro por um dia ou virar zumbi por um dia? Bom, primeiro que eu saiba, o vampiro não pode sair no sol. Só de noite. Então a gente só ia poder aproveitar depois que escurecesse o dia. A segunda, a gente ia poder aproveitar o dia, mas a gente ia ser o zumbi, né, cara? A gente ia ficar... Então eu acho que eu vou escolher zumbi. Porque ficar... Já é, tipo, metade eu, né? Hoje em dia. Porque eu vivo aqui no PC, assim, então... Né, vamos escolher o zumbi. Cara, por que 87% das pessoas escolheram o vampiro? O vampiro não pode ficar no sol, não pode ficar de dia. Mas aí vem o negócio. E se o dia estiver nublado? Então pensei nisso, cara. É, a gente tem que analisar mais os fatos. Ser um gordo lindo ou ser um magro feio? Cara, a única que eu posso escolher aqui é a primeira, né? Porque a segunda eu já sou. Então vamos escolher a primeira, ser um gordo lindo. Pelo menos a gente ia ser lindo. Ia ser gordinha. Mas, cara, gordo é foda. Então vamos escolher a primeira. E 88% das pessoas também escolheram ser gordo. Adiantando com a família da sua namorada, o que você prefere? Dar um peidinho disfarçado e brear a cueca de bosta. Brear? Não é frear a cueca, cara? Então eu aprendi errado na minha infância. Ou dar um peidinho disfarçado e sair um puta barulhão. Caraca, mas daí, ó. Tá complicado. Cara, eu acho que eu escolhi a primeira porque imagina se dá um peido na frente da família da sua namorada, cara. Tipo, perto da sua namorada não dá nada, mas imagina com a família da sua namorada. Tipo, e jantando ainda. Então eu vou escolher a primeira porque a primeira dá pra limpar. Ou também a gente já tá acostumado, né? Com cueca de bosta. Cara, esse daqui foi bem disputado, 52%. Mas a gente escolheu o que a galera escolheu. Então a gente tá com o povo ainda. Bom, galera, esse daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem seu like. Não esquece de seguir as redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela. E também na descrição. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo desse daqui, deixem nos comentários pra eu saber. Aí eu faço uma parte 2 aí desse vídeo. Bom, até a próxima. E tchau. Se like.